Como você quer se segurar? Eu não sei, eu quero segurar os dois Ai, estou segurando a minha mão que eu já fui nesse Ai, meu Deus Meu cabelo não sentei antes Nossa Meu Deus Meu Deus do céu É muito alto Eu não quero mais Ai, estou subindo Ai, eu estou nervosa Ai, meu Deus Ai, eu estou nervosa Ai, meu Deus Ai, eu estou nervosa Ai, eu estou nervosa, amiga Meu Deus, ele está subindo Ai, para Ai, agora Vocês estão prontos? Sim Aaaaaaah Aaaaaah Aaaaaah Aaaaaaah Aaaaaah 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 Cara, é muito bom assim, só sentar aqui. Você consegue ver tudo? Caraca, é muito bom. Lourenza, o seu cabelo. Ai, para. O seu cabelo, Lourenza. Fleta, minha boca. Olha que bonitinha aqui. Gente, o céu. Ah, não achei que foi tudo isso. Esperava mais. É porque eu não sou feito. Estou brincando. Olha aqui, amiga. Estão gravando a gente. Tem cabelo toda a minha boca. Meu cabelo, meu céu. Estou com a cabela, amiga. Ai, que susto. Off-bra-se. All right, como foi? Good. Beata. Vica, pita. Viva. Mas morreu. Tchau.